Gênesis 41, essa palavra veio crescendo dentro de mim nesses últimos dias e eu quero repartir com vocês aquilo que Deus comunicou comigo, versículo 46 de Gênesis, capítulo 41, versículo 46 do capítulo 41 de Gênesis diz assim, e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de faraó e passou por toda a terra do Egito e a terra produziu nos sete anos de fartura as mãos cheias e José ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma, versículo 49, assim José ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Deus torna cativo todo o entendimento a esta palavra. Seja no lado, Senhor, toda dispersão, distração de entendimento e de pensamento. Que esta palavra seja poderosa aos nossos corações em nome de Jesus. Não há dúvida de que José é um personagem vibrante diante dos nossos olhos em toda a Bíblia Sagrada. Porque a história de José é aquela história que nós nos identificamos muito. Porque José é aquele menino que aos 17 anos foi alvo do amor do pai de uma maneira muito distinta dos seus irmãos. Desde muito cedo ele começa a ser perseguido, invejado pelos seus irmãos. E como se não bastasse um belo dia os seus irmãos estavam trabalhando no campo e o seu pai enviou José para colher notícias de como estavam os irmãos. E então José vai. E quando ele chega lá, os seus irmãos estavam tramando algo para com ele. Por qual razão? Por qual razão que os seus irmãos haviam tramado uma armadilha para José? Muito simples. Porque dias antes ele tinha tido um sonho. Não foi um sonho de plano em que ele sentou-se e planejou o futuro. Foi um sonho que ele recebeu. Um sonho de que havia 11 feixes, 11 molhos. E esses 11 molhos ou feixes se curvavam diante de um. Ele teve um sonho aonde que havia 11 estrelas que se curvava diante de uma estrela e o sonho a lua. Os seus irmãos, não muito inocentes, deduziram, dizendo, será que nós vamos servir a ti? Tu és o caçua? Tu és o mais novo da gente? Não, nós não vamos servir a ti. E então o coração dos irmãos de José começaram a desenvolver uma inveja. Uma inveja assassina. Uma inveja mortal. E nesse dia em que José vai coletar a informação dos seus irmãos, lá está o coração dos seus irmãos armados para executar o plano. na verdade, eles tentaram, eles tentaram matar José. Mas Judá entra em cena, Rubens entra em cena e não deixa que eles venham se matar a José. Ah, então logo Judá teve um plano. Nós não vamos matá-lo, mas nós vamos vendê-lo e vender o José por 20 moedas de prata. José é enviado ao Egito. O menino de 17 anos de idade. O que é mais assustador é de que isso não aconteceu com os inimigos. Isso não aconteceu com estranhos. Isso aconteceu com seus irmãos biológicos. Aconteceu com alguém dentro de casa. E isso é pesaroso demais. Isso é terrível demais para qualquer história. Ser ferido, ser maltratado, ser traído por pessoas de perto sempre gera feridas muito profundas. José tinha todas as razões para fracassar. José tinha todas as razões para se rebelar contra Deus. Ele poderia ter chegado no Egito dizendo, Deus, eu não pedi para sonhar. Deus, eu não pedi para que o Senhor me desse aquele sonho. Eu não pequei. Eu não adulterei. Eu não me prostituí. Eu não estive envolvido com drogas. Eu não estive em desobediência ao meu pai. Que mal eu fiz para merecer a traição dos meus irmãos e ser vendido como escravo para uma terra tão longe e tão pagã. Mas ele não reage dessa maneira. Porque esta é uma lição que eu e você precisamos levar para a vida. Você precisa entender de que o maior poder não está no problema. O maior poder está na reação tua diante do problema. Não. A resposta que José vai dar ao caos é diferente. Ele continua temendo ao Senhor. Ele continua servindo ao Senhor. Ele continua honrando a Deus. E no meio do Egito ele é vendido para a casa de alguém da família real, Potifar, alguém que fazia parte da corte do palácio. E quando ele chega ali como escravo, o texto fala de que aonde que ele colocava a mão. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele. E Deus prosperou José de uma tal maneira. Que houve um dia que Potifar chama José e disse, você a partir de hoje vai ser o mordomo desta casa. Você será o administrador dessa casa. Todas as decisões dessa casa, quem vai tomar é tu. muito parecido com o que Deus fez com Adão lá no Éden. Quando Deus chama Adão e diz assim, olha, de todas essas árvores você pode comer. Mas Deus disse, essa árvore da ciência do bem e do mal, você não pode comer. Potifar chama José e disse, você pode tomar todas as decisões, porém, porém, na minha mulher você não pode tocar. Ele deu toda a liberdade para José, exceto uma proibição. Deus deu todas as árvores para Adão comer, exceto uma proibição. Mas o caminho de Adão foi um caminho em que ele deu as costas para tudo aquilo que ele poderia viver e abraçou exatamente aquilo que ele não poderia comer. Louvado seja Deus que a história de José foi diferente. José abraça tudo aquilo que ele poderia abraçar e não toca naquilo que não é, que era proibido. José segue em frente. Um belo dia, agora, já não é mais os seus irmãos tramando contra ele. O próprio diabo vai usar a mulher de Potifar para dramar uma armadilha contra ele. Nesse dia, não havia ninguém em casa. Então, José foi trabalhar, e havendo apenas os dois, a mulher chega para José e o convida para deitar com ela. José não aceita. Ele foge, mas quando ele foge, ela pega na sua túnica e ele decidiu perder a túnica e fugir. Eu aprendo de que muitas vezes o segredo na vida não é para aquilo que você está correndo, mas de que que você está correndo? José decidiu correr daquele laço. Eu pergunto para você esta noite, você está correndo de que? Você está correndo da apostasia? Você está correndo da frieza espiritual? Você está correndo daquilo que o diabo está querendo te aprisionar? Você está correndo do auto-engano? Você está correndo de que? Foge. Foge daquilo que está querendo comprometer a sua vitalidade com Deus. Fuja daquilo que está querendo bloquear você diante de Deus. José foge. Perdeu a capa, mas ganhou muito no coração de Deus. Ora, depois de alguém que fugiu do pecado, é de se esperar que ele fosse promovido por Deus, mas ele não foi promovido. Ah, ele volta para a prisão. Mas lá na prisão, Deus prospera a José. E teve um dia que o faraó faraó teve um sonho. Então nós chegamos no capítulo 41. E nesse sonho, faraó teve um sonho de que onze vacas as vacas bem gordas. Elas surgem. E quando essas sete vacas muito gordas, muito bonitas, surgem de repente, depois delas, surgem sete vacas muito feias e magras. E ele diz que no sonho, as vacas magras devoraram as vacas gordas. No mesmo sonho, ele vai ter de sete espigas gordas que se erguem. E logo após elas, sete espigas magras, vai devorar as sete espigas gordas. E este sonho vai perturbar o coração de faraó. E ele então vai chamar os sábios do Egito. E então ele vai chamar os encantadores do Egito. E então ele vai chamar os entendidos do Egito. Mas ninguém vai dar a interpretação do sonho a faraó. E então chega aos ouvidos de faraó a história de José, de um menino que estava na prisão, que já havia interpretado um sonho. Faraó manda buscar José. E quando José chega diante de faraó, José então diz, o Deus que eu sirvo dará essa interpretação. Esses sete anos, essas sete vacas gordas, essas sete espigas gordas, falam de sete anos de fartura. É uma história só. É uma cena só, faraó. Serão sete anos de muita fartura. E essas sete vacas magras, essas sete espigas magras, falam de sete anos de muita escassez. Portanto, faraó, precisas tu eleger um homem para que venha armazenar todas as farturas de sete anos. Para que quando chegar os sete anos de escassez, haja abastança em todo o Egito e para que a terra não pereça de fome. O texto fala que quando o faraó escuta a interpretação de José, ele vai dizer, não há nenhum farão como este em que haja o Espírito de Deus em todo o Egito. E então o faraó coloca José como mordomo de toda a terra do Egito. E o texto que nós lemos vai dizer de que foi exatamente assim que aconteceu. A terra produziu sete anos de farturas, de mãos cheias, e ajuntou José muitíssimo trigo com a areia do mar, até que cessou de contar porquanto não havia numerações. Essa história me leva a pensar em algumas lições. A primeira lição que eu aprendo é de que o nosso Deus é um Deus que revela. Diga comigo, o nosso Deus é um Deus que revela. O texto fala que existia uma perturbação no coração de faraó. E digo mais, o enigma no coração de faraó, se não fosse decifrado corretamente, toda a terra pereceria. Havia um dilema, havia uma situação, havia uma insolução. E faraó chama os competentes, faraó chama os sábios, faraó chama os entendidos, ele chama os homens da ciência, ele chama os homens que eram detendores do saber do antigo Egito. Mas todos esses homens que tinham as patentes das competências daquele tempo, não foram capazes de decifrar, de discernir aquele dilema e aquele segredo. E então José entra em cena, e ele entra em cena para nos ensinar uma lição. O nosso Deus revela o oculto e o escondido. Quantas vezes a gente enfrenta situações? Quantas vezes nós estamos envolvidos em embaraços? Quantas vezes nós estamos diante de circunstâncias que você reúne o que você aprendeu na faculdade? Você reúne o que você aprendeu nos livros? Você reúne o que você já aprendeu na sua vida? Você reúne aquilo que você já ouviu falar? Mas é insuficiente. Existem situações na sua casa? Existem situações no seu casamento? Existem situações com seus filhos? Existem situações em áreas da sua vida que se Deus não revelar, a gente perecerá. Você não pode perder de vista que quando você estiver diante de situações duvidosas, quando você estiver diante de situações que você fala o que eu vou fazer e agora quem poderá me salvar? Você precisa crer de que o teu Deus é um Deus que revela mistérios. Você precisa crer que a oração é um canal que você pode ouvir os segredos do coração de Deus. Você precisa crer de que o Deus que você serve pode revelar as intenções daquele que está negociando com você? Você precisa crer de que o Deus que você serve é suficiente para revelar as motivações desse namoro? As motivações desse homem? As motivações dessa mulher? Você precisa crer que o Deus que você serve é aquele Deus que estava na vida de José, esteve na vida de Daniel, quando Nabucodonosor em Daniel capítulo 2 tem um sonho e ele é perturbado por esse sonho e ele chama os seus sábios, ele chama os seus entendidos para dar a interpretação antes de ele contar o sonho. Olha como é que Nabucodonosor era bom da mente. Ele queria a interpretação antes de ele contar o sonho e quando ninguém deu a resposta para ele, ele abaixou um decreto dizendo todos os sábios desse reino vai morrer. Chegaram na casa de Daniel e disse o rei mandou pegar porque você vai ser executado e disse mas porque eu vou ser executado o que eu fiz e contaram a história para Daniel e disse me coloca na presença de Daniel de Nabucodonosor melhor dizendo e Daniel é introduzido na presença de Nabucodonosor e Daniel disse dai-me um tempo porque o Deus que eu sirvo revela os segredos e mistérios e o texto diz que ele volta para casa ele chama Sadraque ele chama Mesaque ele chama Belenego e disse olha ou a gente ora e Deus revela ou se Deus ficar mudo deu para nós vamos encontrar com ele e a sepultura vai estar aberta e eles oraram e quando eles oraram o Deus que revela o Deus que revela levantou a voz e revelou os segredos você precisa crer que Deus revela situações que você está vivendo hoje e você fala para onde ir o que fazer eu te encorajo não terceiriza isso ouça de Deus ele pode trazer o teu coração a resposta ainda hoje ele pode te acordar no meio da noite ele pode te dar uma resposta ao amanhecer mas eu quero te dizer uma coisa o segredo para lidar com os dilemas que está diante de você muitas vezes você vai encontrar apenas na presença de Deus eu contava para os pais que nós ministramos aqui uma história que não tem explicação a história de um pai e a gente dizia a respeito do pai consagrado o pai que eu preciso ter eu falei sobre o pai de P maiúsculo eu dizia que o pai de P maiúsculo é um pai consagrado e eu dizia assim gente gente há situações em casa em relação aos nossos filhos que se nós não estivermos se nós não tivermos intimidade com Deus a gente não aguenta a gente não resolve e eu contei a história de um irmão que estava lidando com a rebeldia de um filho e esse filho estava tão rebelde tão rebelde que teve um dia que o pai deu um cheque mate o filho não me lembro a idade mas deve que ele estava ali nos seus 17 anos e o pai deu um cheque mate e baixou um decreto e disse se você quebrar essa ordem você vai receber cinco centadas bem dadas o que o menino fez? quebrou o decreto quebrou a ordem então ele chamou o filho disse então você quebrou a ordem você é maior do que eu eu não vou dar conta de te dar essa centada mas a execução a penalidade vai ter de ser cumprida então já que você não vai querer apanhar então eu vou apanhar no seu lugar pega o cinto e me dá cinco centadas o menino recebeu um choque e disse Deus me livre papai jamais eu vou bater no senhor disse não a penalidade é cinco centadas e você não vai querer apanhar alguém tem de apanhar então eu vou apanhar ele foi lá e chamou a mulher disse meu bem pode dar cinco centadas aqui em mim e quando a mulher pensa uma coisa dessa uma coisa tensa dessa tinha mulher que queria pegar a cinta mesmo mas essa não o cara era bom aí bateu no homem deu cinco centadas o homem não bate deu cinco centadas no homem esse irmão conta o testemunho na igreja de um amigo nosso e ele dizia que aquele dia foi a salvação do filho nunca mais nunca mais o filho se rebelou o menino foi salvo o menino foi transformado eu dizer meu Deus esse negócio não funciona com todo mundo não porque tem casa que se o pai dizer meu filho bate em mim ele pega um pau ele pega um pau porque tem uns meninos que é fora da cabeça mas pro homem resolveu o homem recebe uma direção ali alguma intuição que foi estratégico e transformou a história do menino não resolve pra todo mundo é a história dele mas vou dizer uma coisa existe situações na sua vida meu irmão que Deus te orienta como você resolver como você falar como você decidir uma vez lá em casa é uma coisa tão simples uma vez lá em casa muitos anos atrás deve ter uns uns 17 anos muito rato em casa meu Deus do céu aí a gente comprou lá os era rato parecia que aqueles ratos ficavam mais fortes como era rato aí morreu alguns ratos e começou a cheirar mal cheirar mal e a gente procurou pra todo lado meu Deus do céu aonde que está esse mau cheiro a gente sabia que era um rato que tinha morrido mas quem disse que a gente achava a gente vasculhava em cima do telhado em cima do forro não tinha como achar aí naquele dia mamãe diz assim fica tranquilo hoje eu vou orar e Deus vai revelar onde está esse rato eu lembro que nós oramos aí eu falava Deus vai querer saber de rato de nada mamãe orou mamãe orou e no meio da noite ela teve um sonho aonde que o rato estava e quando amanheceu ela chamou todo mundo e disse assim olha aqui o que vocês estavam procurando exatamente aonde que ela havia visto no sonho às vezes não é um rato que morreu na sua vida mas é alguma coisa que está cheirando mal e você com seus sentidos com seus olhos naturais você não está conseguindo resolver você não está conseguindo lidar com isso Deus está te dizendo ore porque Deus Deus é um Deus que revela Deus é um Deus que manifesta o oculto Deus é um Deus que tira o véu Deus pode mostrar você sim o que está por detrás das costinas porque os seus olhos são os olhos como chamas de fogo e que nada está encoberto diante dele creia no teu Deus que revela quem crê quem crê nessa verdade aplauda o nome do Senhor Jesus essa verdade desse texto Deus revela a salvação estava numa revelação de Deus mas olha esse texto não é um texto apenas de um Deus que revela esta esta visão que Deus vai dar a faraó nos traz uma lição fabulosa de que a provisão ela sempre antecede a necessidade e como isso é transformador para a nossa vida olha a provisão sempre antecede a necessidade então deixa-me conjecturar isso na criação então assim ó Deus não criou o alimento por causa da fome Deus não criou o alimento por causa da fome é o contrário Deus só criou a fome porque já havia alimento então é mais ou menos assim quando Deus vai criar o homem quando Deus vai criar o homem tudo que ele precisava para viver já estava já estava pronto tudo que Adão precisava para viver já estava pronto quando ele sentiu fome quando ele sentiu vazio Deus não saiu correndo e dizia é verdade ele está amarelo é de fome haja alimento não ele só sentiu fome Deus nos criou para ter fome ele só sentiu fome porque todo o alimento já estava preparado olha que coisa fabulosa porque as vezes quando a necessidade brota diante de nós quando o desafio surge diante de nós nós ficamos desesperados meu Deus e agora o que será se você abrir bem os olhos você vai enxergar de que toda a provisão que você precisa para os seus desafios já está diante de você você crê nisso? Moisés saiu do Egito e ele está conduzindo aquele povo e quando ele chega diante do Mar Vermelho presbítero o texto fala que o pessoal começou dizendo nós vamos morrer nós vamos morrer e aquilo entrou no coração de Moisés e Moisés chega diante de Deus e fala Deus e agora para onde que nós vamos? e Deus fala assim Moisés diga ao povo que marcha e Deus vai falar uma coisa assim para Moisés dizendo Moisés olha assim ó o que você precisa para abrir o Mar Vermelho já está com você desde quando você saiu do Egito pegue esse cajado e coloca na água olha olha a provisão de Deus olha olha a providência de Deus antecedendo a necessidade olha o que nós aprendemos quando vier uma situação diante de você e aqui eu amo quando eu lembro dos evangelhos e eu vejo Jesus multiplicando pães para uma multidão e sobrou doze cestos cheios e acabado aquele milagre Jesus despediu os discípulos e disse vamos para o outro lado e quando eles despedidos por Jesus começam a navegar o texto fala e veio uma grande tempestade veio uma grande tempestade mas aí a Bíblia diz que eles acharam que iriam morrer mas aí eles foram para a tempestade e quem mandou eles para a tempestade? mas olha o detalhe Jesus não enviou eles para tempestades de barriga vazia eles estavam cheios eles estavam cheios aí então eu aprendo uma terceira lição que nós precisamos discernir o propósito da bênção então eu preciso entender nesse texto de que nós precisamos enxergar enxergar nós precisamos extrair bom proveito das bênçãos do Senhor os sete anos de fartura não eram para eles esbanjarem não eram para eles desperdiçarem não os sete anos de fartura era Deus antecedendo a provisão era Deus antecedendo a providência era Deus antecedendo o cuidado para os sete anos de escassez que viria deixa-me te perguntar algo esta noite você tem discernido a bênção de Deus na tua vida qual é o proveito que você está tirando das bênçãos do Senhor deixa-me ser mais direto o que você está fazendo com aquelas palavras abençoadas que você tem ouvido ao longo da sua semana ao longo do seu mês o que você está fazendo diante daquela alegria do Espírito que Ele move você em algum momento da sua oração em algum momento da sua vida o que você está fazendo com aquilo que Deus está operando na sua vida quando Deus nos abençoa com uma unção quando Deus nos abençoa com uma graça quando Deus nos abençoa com um renovo quando Deus nos abençoa com uma intervenção sobre nós tudo isso tem um propósito quando Deus abre uma porta maior quando Deus aumenta o nosso salário quando Deus nos dá uma cura quando Deus nos dá algo novo tudo isso precisa gerar em nós um discernimento aonde que essa benção está querendo me levar aonde que essa experiência com Deus está a me conduzir qual é o discernimento que você está tendo das bençãos e das vitórias que Deus está lidando foi muito tocado por Deus em um dia que o pastor Lediel estava ministrando para nós os homens aqui na quarta-feira dos homens de honra e ele trazia Lucas capítulo 5 a pesca milagrosa e ele trouxe várias lições e após ele entregar a palavra para nós eu facultei aos homens presentes diz assim eu quero que vocês parem e pensam naquilo que vocês acabaram de ouvir e expressem aquilo que mais tocou o coração de vocês e nós demos cinco minutos de meditação e a gente em silêncio e eu estava sentado pensando naquele episódio e de repente e de repente gritou no meu coração que o sucesso deve gerar em nós quebrantamento porque quando Pedro viu as redes cheias de peixe Pedro disse afasta de mim Jesus porque eu sou pecador olha acabou de viver um sucesso talvez nunca tinham nunca tinham experimentado uma pesca como aquela mas aquele sucesso gerou no coração de Pedro um quebrantamento e Deus disse meu filho todo sucesso que eu estou gerando na sua vida precisa te quebrantar mais precisa te deixar mais humilde precisa te deixar mais simples precisa te deixar mais perto de mim o que que o sucesso o que que a bênção gente quantas pessoas que enquanto estavam ralando 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 não perdi um culto não perdi uma oração mas Deus abençoou acabou fugiu não ele não entendeu o propósito da bênção ele não discerniu que Deus lhe abençoou com um propósito para que quando vier os dias difíceis haja depósito na alma o nosso problema é que a gente só vai correr quando o leite se derrama enquanto você estiver com saúde busca mesmo a Deus enquanto você puder fazer vigília faça vigília tem gente que nunca fez uma vigília pastor eu estou em pecado claro que não você só está perdendo uma grande oportunidade de ter uma grande experiência com Deus aproveite quando você tem saúde aproveite quando você tem vigor para você buscar a Deus como nunca para você fazer algo para Deus como nunca porque a Bíblia diz lembra-se do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e você não terá neles descontentamento pastorei a irmã Omaele que foi uma das homenageantes ao pastor Niltinho no aniversário um sábado 98 anos todo mês nós iríamos levar ceia para ela e todas as vezes que a gente ia ela tinha uma história para contar imagina 98 anos será que tem história para contar ou não? muitas histórias e entre muitas histórias ela sempre lamentava e dizia a minha maior tristeza é porque eu não consigo mais ler a Bíblia eu não tenho mais visão para ler a Bíblia ah como eu queria como eu queria ter olhos e visões para ler a Bíblia a idade chegou já não é mais como antes lembra do teu Criador no dia da tua mocidade aproveita esse tempo de fartura da tua saúde do teu vigor e busca mesmo a Deus e se disponha mesmo para fazer a obra para servir o reino porque chegará um dia que a idade chegará os dias chegará e já não seremos mais como antes de si nas farturas de Deus para a tua vida extraia extraia os bons o bom proveito Deus está te dando oportunidade para você gerar depósitos de você gerar momentos de reservas aquelas virgens elas sobreviveram à demora do esposo porque elas tinham reservas aproveita para fazer isso hoje aproveita para congregar hoje porque chegará um dia que será difícil talvez virar uma enfermidade talvez virar uma outra situação aproveita para congregar quando você pode aproveita para servir como você pode aproveita para se entregar diante de Deus quando você pode aproveita a fartura extrai bom proveito de tudo isso para quando chegar no dia da sequidão você prevaleça eu lembro que um dos livros um dos primeiros livros que eu li contava respeito da igreja da China como a igreja da China padeceu quando chegou o comunismo porque chegou o comunismo de uma noite para o dia e quando esse comunismo é estabelecido os cristãos tiveram as suas bíblias saqueadas tiveram as suas bíblias banidas e eles se reuniam nos 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 grupos pequenos nos ocultos as escondidas mas eles não tinham versículo de memórias e eles padeceram muito porque não aproveitaram a liberdade que eles tinham quando tinham aproveita a abundância que Deus está te dando em alguma área da sua vida para que quando vira a situação então preste atenção Deus não é injusto Deus não é injusto a bíblia diz que Deus não permite nenhuma aprovação que venha sobre nós sim que antes ele não tenha nos dado a condição de vencê-la Deus não é injusto o que acontece conosco no desespero da crise é porque nós não discernimos os sete anos de fartura que Deus antecedeu nós não discernimos que Deus já tinha nos preparado mas o tempo passou e eu fiquei displicente eu fiquei desapercebido e quando chegou a fornalha e quando chegou a tempestade eu fui pego de surpresa porque eu não tirei bom proveito dos dias de fartura e eu termino dizendo de que quando você tira bom proveito dos tempos que Deus prepara a você você cresce em dias de crise o texto me ensina de que é possível você crescer em tempo de crise o texto vai dizer que num ano nos sete anos da sequidão o texto fala que o Egito nunca enriqueceu tanto é possível em tempos de escassez você crescer é possível no tempo das crises você viver o seu melhor momento de coração com Deus é possível nos momentos difíceis da sua vida você conhecer a melhor versão do seu eu em Cristo é possível você viver o melhor de si nos momentos mais difíceis da sua vida deixa eu te dizer uma coisa os momentos mais difíceis da sua história eles não estão aí para te abater não estão aí para desfigurar você não estão aí para para desconstruir você Deus te deu uma condição para você vencer tudo isso pergunta é você entendeu mas eu termino eu termino aplicando exatamente no nosso tema porque a benção que Deus vai abençoar José não foi uma benção para ele foi uma benção para todo o Egito e foi uma benção para restaurar a comunhão da família a pergunta é você tem entendido isso que as bençãos do Senhor para a tua vida é para você estabelecer novas comunhão é para você estabelecer novos relacionamentos ei ei você tem entendido que a benção do Senhor na tua vida é para você perdoar aqueles que te feriu ao longo do caminho a benção na vida de José foi uma benção que abençoou todo o Egito mas principalmente restaurou a sua casa você já viu alguém que foi abençoado e ficou arrogante você conhece alguém que foi abençoado por Deus e disse agora eu vou aproveitar para eu vingar você conhece alguém assim existe pessoas que eles tem pecado em não discernir que o que Deus fez na vida dele foi para abençoar pessoas estabelecer nova comunhão e sarar relacionamentos que foram adoecidos ao longo do percurso José entendeu isso ele chama os seus irmãos ele chama o seu pai e diz aos seus irmãos beijou os seus irmãos e disse veja bem o mal que vocês intentaram contra mim Deus transformou em bem eu perdoo vocês eu perdoo vocês pastor hoje eu estou muito melhor do que eu já estive antes a pergunta é isso está sendo convertido para você gerar novas amizades restaurar comunhão perdida sarar vínculos enfermados Deus te chamou para comunhão e Deus quer que tudo que opera na tua vida venha desaguar para você abençoar o máximo de gente possível esta noite talvez seja uma noite de uma atitude que você precisa tomar de alguém que te feriu muito de alguém que te maltratou muito falou o que você não merecia e o que não devia isso machucou você Deus Deus pode te dar graça esta noite de você chegar essa pessoa e perdoar essa pessoa o beijo do perdão liberar a graça que está sobre ti porque a benção de Deus na nossa vida é para restaurar comunhão perdida amém estejamos em pé em nome de Jesus deixa-me orar com você aleluia 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 Deus revela creia nisso Deus revela creia nisso Deus antecipa a provisão antes da necessidade chegar creia nisso Deus quer te dar discernimento para você extrair bom proveito nos seus melhores dias para que quando a crise chegar você continua crescendo para que quando o dia mal chegar você continua melhorando Deus quer que toda a benção na sua vida resulte em restabelecimento de comunhão que um dia foi ferido que um dia foi adoecido a benção de Deus é para nos quebrantar é para nos deixar mais perdoadores a benção de Deus na nossa vida é para nos deixar mais sensíveis é para nos deixar mais simples é para nos deixar mais acessíveis é para nos deixar mais generosos é para nos deixar mais misericordiosos cheio de compaixões a benção do Senhor é para nós abençoar até até os nossos ofensões Senhor Jesus nós oramos e te pedimos que o nosso coração venha crer quando tudo estiver escuro quando tudo estiver na ignorância o Senhor é a luz para revelar o que está por detrás dos segredos o segredo está nas tuas mãos e nós queremos crer ajuda-nos ó Deus a crer de que o alimento já está pronto antes da fome chegar de que a solução o recurso a condição de nós superarmos os momentos difíceis já está em nós ajuda-nos ativar isso ajuda-nos a acionar isso acionar essas virtudes acionar esses recursos divinos em nós através do teu Espírito Santo ajuda-nos a extrair o melhor dos nossos cultos o melhor do que nós temos ouvido o melhor do que nós temos aprendido meu Deus quantas vezes nós ouvimos grandes pregações mas no dia seguinte nós esquecemos delas para os enfrentamentos da vida ajuda-nos a estarmos alertas e em sentinelas para irmos para a vida mediante aquilo que o Senhor tem nos dado que nós possamos extrair o melhor das farturas que o Senhor tem nos dado Senhor dá-nos a graça de continuar crescendo nos dias difíceis e ajuda a nos a converter toda a tua bênção em comunhão todas as tuas bênçãos na nossa vida as pequenas as médias as grandes as extraordinárias as ordinárias seja qual for a bênção isso precisa ser convertido em gente isso precisa ser convertido em pessoas isso precisa ser convertido em relacionamento isso precisa ser convertido Senhor em comunhão em comunhão em nome de Jesus P resonem o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto